E agora eu recebo aqui na nossa bancada o presidente da Associação das Guardas Civis Municipais de Pernambuco, Etevaldo Genuíno Ventura. Ele que vai conversar com a gente sobre essa promessa de João Campos, feita ontem em entrevista ao Portal UOL, de armar a Guarda Municipal, que era uma das grandes pautas, uma das grandes reivindicações da categoria. E aí, Etevaldo, boa tarde para vocês, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Girando a Pauta. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Boa tarde, Guarda Municipal de Pernambuco, aqui mais uma vez com vocês. Já é a terceira vez que eu venho aqui. A gente fica feliz por vocês abrirem o espaço. E você pode repetir a pergunta que eu... É tipo, essa é uma grande reivindicação da categoria de vocês de armar a Guarda Municipal e que agora está sendo prometida pelo prefeito João Campos, pelo menos nessa entrevista ao Portal UOL que foi dada ontem, não foi? Isso, exatamente. Nós fomos informados, vimos essa matéria do pronunciamento do prefeito e justamente essa fala do prefeito se coaduna com que a associação tem trabalhado na esfera judicial, porque na ação civil pública movida não só contra o município do Recife como outros, nós fizemos um pedido para que a justiça obrigue os prefeitos, determine os prefeitos a terem um cronograma de armamento de suas guardas municipais, porque evidentemente que ficaria inviável que nós exigíssemos isso judicialmente de uma forma como se isso fosse ser resolvido de um imediato. A gente sabe que tem que ter um cronograma, então o nosso pedido foi no sentido de ter um cronograma de trabalho gradual para que a guarda municipal do Recife fosse armada. E justamente foi isso que o prefeito falou. Deixa eu só ajeitar o teu microfone aqui rapidinho, para que os nossos amigos aqui possam escutá-lo melhor. Eu consegui... Sim, sim. Aí, tipo, é necessário ter esse cronograma gradual para armar os guardas municipais, não é isso? Mas isso também está relacionado à estrutura que eles têm hoje em dia, né? Porque se eles estão desarmados, toda a categoria desarmada, armá-los todos neste momento poderia trazer algum resultado negativo para a categoria, né? Ou não? Não, eu não vejo dessa forma. A questão que o armamento institucional, ele quando vai até a guarda municipal, os guardas, ele não vai de qualquer maneira. O guarda passa por um dos treinamentos mais rigorosos, até mesmo que a polícia militar. Então, o guarda, quando uma prefeitura vai armar sua guarda, passa por um processo junto à polícia federal, que o guarda, quando a guarda municipal é criada, ela passa por um curso de formação e tem um conteúdo de armamento e tiro, onde o guarda efetua no mínimo 50 disparos. Quando, passado essa fase, vem o armamento institucional, que é uma fase junto à polícia federal. E aí tem outro curso de armamento e tiro. E nesse curso são 280 disparos. Então, é mais disparos do que os policiais na academia. Bem mais, inclusive. E passa por toda a parte teórica, passa por um monitoramento de estágio de um ano. Então, quer dizer, o guarda, antes do armamento estar com ele na rua, ele passa por todo esse protocolo, toda essa cadeia de instrução, de aprendizado e de capacitação. Ele não vai para a rua de forma aleatória. Claro que a questão de armar todos os guardas de uma vez, passa por uma situação, principalmente no município, que tem 2 mil guardas, 1.700 e 2 mil guardas, passa por uma questão de investimento em custos. Mas quando nós pedimos a questão do armamento cronograma para armar a guarda municipal, para a prefeitura comprovar isso com cronograma, com data, como ia ser feito, tudo certinho na justiça, é justamente porque, levando em consideração todas essas situações, a quantidade de efetivo, a questão de investimento necessário, a questão também que a guarda do Recife já tem armas. Existe, eu não sei, não lembro aqui agora a quantidade. E correm risco de ficarem sucateadas. Exatamente, a gente não sabe qual a situação, é patrimônio público. Está lá, guardada, a guarda já foi armada e depois foi desarmada. Então, a guarda é armada na lei, aqui em Recife foi armada na prática e depois foi desarmada. E a gente está vendo o resultado aí. Com o crescimento da violência, principalmente em vários pontos turísticos aqui da capital pernambucana. É verdade. E aí eu sempre trago como um parâmetro de comparação o município de Ipojuca. O município de Ipojuca, ele conseguiu passar, dias atrás eu fui em Ipojuca e fui informado que fazia 50 dias já sem crime violento em Ipojuca, graças ao trabalho efetivo da arma, da guarda. E não é só o armamento, não é só armar a guarda, vem toda uma estrutura junto. É um trabalho de inteligência, é a capacitação, é a estrutura e equipamentos, outros que são necessários, viaturas que são necessárias para que aquele trabalho seja efetivo. Não é só entregar a arma ou a guarda. É todo um aparato necessário para que esse trabalho seja efetivo. A gente tem agora, neste momento, a fala de João Campos nessa entrevista, para que a gente possa corroborar com essa entrevista que a gente está tendo aqui nos nossos estúdios. A gente já está com o vídeo já no ar agora, né? Vamos ouvir agora o que é que João Campos falou nessa entrevista ao Portal UOL ontem. Vamos começar um estudo para poder ter um novo ciclo para o grupamento tático operacional específico da guarda. A gente ter cursos de formação específicos para essa parte da guarda municipal, um reforço da corrigedoria, um reforço de equipamentos como o Boricam, para a gente começar um processo gradual de armamento da guarda. Começando pelo grupo específico da guarda. Por que, Matheus? Eu acredito muito na gestão para o resultado. Com isso, a gente vai ter uma equipe treinada, vai ter um protocolo específico, a gente vai construir uma série de indicadores, de metas, que a gente vai ter a segurança de fazer um processo seguro e, a partir daí, ter os indicadores que balizam o processo de expansão ou não. Mas nós vamos sim, isso é um compromisso para um segundo governo, implementar esse armamento gradual pelo GTO, com reforço da corrigedoria e com a implementação, inclusive, do Boricam, para esse grupamento específico. Pois é, aí você ouviu aí João Campos falando. E, Etevaldo, ele falou aí que isso seria um compromisso para o segundo governo, para o segundo mandato. Por que que... Aí fica a pergunta no ar. Por que que não foi feito isso logo no primeiro mandato? Porque vocês estão aí nessa luta de armar a guarda municipal desde quando ela foi desarmada ainda na gestão geral do Júlio. Ou eu estou errado? Exatamente. Isso já é tempo. Já passou do tempo. Já deveria ter sido armada há muito tempo. Se fosse possível fazer um estudo técnico, científico, apurado dos prejuízos do normamento da guarda municipal no turismo, na vida das pessoas, o impacto foi muito grande. Ele, talvez, não perceba isso. Porque é uma coisa meio que invisível. As pessoas não percebem, não se apercebem, já estão tão acostumadas com a violência, que a violência passa assim no dia a dia e as pessoas meio que naturalizaram isso. E aí não sente. Mas os prejuízos para a economia são grandes. Você vê o turismo cair drasticamente nas áreas como Boa Viagem, em outros lugares, porque o turista não pode passar naquele local com segurança. Então, esse armamento já deveria ter sido implementado há muito tempo. e não há nenhum tipo de desculpa, porque nós já tínhamos estudos que diziam que o armamento da guarda municipal diminui a violência. Isso é estudo científico. De faculdade séria, a FGV tem estudo sobre isso. E aí deu-se ouvidos e voz a pessoas com uma narrativa. Ah, porque o armamento da guarda municipal, inclusive eu cheguei a escutar, que pode trazer mais violência. Isso é surreal, uma pessoa falar em uma situação dessa. O único fato seria trazer mais violência para quem é o agente de segurança, né? O guarda municipal? Não, mas eu creio que é o seguinte. Hoje o guarda municipal vive um estresse tremendo. Ele está sofrendo uma violência há muito tempo. Porque ele tem aquele ofício, ele tem aquela missão a cumprir no seu dia a dia. Então, ele vai para lugares ermos, lugares de alta periculosidade, submetidos a um risco iminente, um estresse altíssimo. E isso é diário. A gente vê aí estudos que na área de segurança pública, muitos profissionais, a questão do suicídio, né? Pessoas que passam com processos psicológicos. Então, tudo isso tem a ver com o dia a dia do guarda municipal, a pressão que o guarda municipal sofre. A dignidade do guarda municipal ao longo desse tempo foi um sofrimento só. Essas pessoas estão sofrendo. Porque eu, eu, agora, hoje mesmo, um guarda de outro município, disse que ele estava sendo obrigado a fazer uma escolta em área absolutamente perigosa de um médico, porque o médico tinha sofrido um atentado, etc. Agora, o guarda municipal vai fazer a escolta desse médico sem arma. Como é que ele vai garantir a segurança? São duas pessoas vulneráveis, então, né? Exatamente. Como é que é uma imposição? Imagine, na cabeça do guarda, uma situação dessa. Então, já era para ter sido feito esse armamento. A lei, não há desculpa, sabe? Eu vejo só um posicionamento político e ideológico nesse meio. Porque nós temos aí uma norma federal que diz que a guarda municipal é uma instituição uniformizada, civil e armada. E a lei que fala sobre o armamento é o estatuto do desarmamento. Está lá claramente quais são os órgãos que podem utilizar arma de fogo. Polícia Militar, Federal e Guardas Municipais. E tem aí uma questão, muita gente até questiona, que agora, nesse período de campanha, que vamos questionar bastante. Mas, tipo, Etevaldo, para você, enquanto cidadão que conhece bem as guardas municipais, em especial, no caso deste programa, a gente está falando sobre Recife, para você, será que existe uma possibilidade desse discurso que foi dado ontem pelo prefeito de ser um discurso de tentar conquistar a categoria por conta das eleições? Ou isso realmente você sentiu firmeza nessa promessa? Olha, eu acho que a fala do prefeito já é resultado de uma pressão. Nós podemos citar diversos debates, aqui mesmo, no Girão da Pauta, o Eduardo Moura fala muito sobre isso, em rádios nós tivemos em rádios, mas isso não é... Claro que eu não estou falando de mim, da associação, mas da imprensa, de diversos órgãos falando sobre a importância do armamento da Guarda Municipal. As pessoas em Boa Viagem, os comentários em Boa Viagem, em blogs, em diversos lugares, esse debate, ele está vivo e nós não podemos deixar ele morrer e, ao longo desse período, já veio até ao prefeito essa temperatura. E nós não deixamos só isso no debate, nós judicializamos. Já foi mais um elemento para que ele pudesse botar na cabeça e entender a necessidade de armar a Guarda Municipal, porque ele tem 2 mil guardas municipais que estão sendo, digamos assim, um material humano, um investimento na área de segurança pública que está sendo deixado de lado, desprestigiando o direito fundamental que o cidadão tem. Você, cidadão, tem direito à segurança pública. Você tem direito de ir e vir com tranquilidade para a sua casa, para o hospital. Seus filhos têm direito de ir a uma escola. Cobre do prefeito João Campos. Cobre, porque ele tem responsabilidade com a sua vida, responsabilidade com as pessoas. Então, ele tem que cumprir o que a norma está dizendo. E ele, como muitas vezes diz, que é um político de viés mais voltado para a esquerda, sim, é o partido dele, né? Ele disse, ele não quis nem dizer se era de direita ou de esquerda, disse que trabalha por recente, né? Aí é um discurso político, né? É. Mas a gente sabe. Então, o que é que se estabelece no movimento esquerda? É direitos humanos, é dignidade da pessoa humana. Que não está errado, mas que precisa ser bem gerenciado. Mas devido a esse discurso de dignidade da pessoa humana, de proteção dos direitos humanos, não pode ficar só nas palavras. Quando ele deixa um cidadão sem segurança pública, ele não está cumprindo com esse inventário. Ele não está cumprindo com a verdade do que é proteger o cidadão, proteger a dignidade e os direitos humanos. O guarda municipal está aí a qualquer momento, pode ser baleado, pode sofrer uma violência. O cidadão que precisa do guarda não tem um guarda, ele é roubado. Ele não pode transitar na Avenida Guararapes, no centro, que está virando uma cracolândia. Que, por sinal, a gente, Etevaldo, deixa eu só interromper, porque até para frisar e lembrar os nossos amigos telespectadores, que ontem teve mais uma ocorrência de assalto a ônibus na Avenida Guararapes, que começou, os suspeitos, segundo a Associação dos Rodoviários, embarcaram nesse ônibus no Cais de Santa Rita, que também está uma falta de segurança tremenda, segundo quem utiliza, quem trafega por lá. Se tivesse aquele apoio da polícia militar com a guarda municipal, como Eduardo sempre dizia aqui, talvez esse problema da segurança pública no centro do Recife, que já foi um centro comercial gigantesco, podia ser reduzido, correto? Correto, e o pior de tudo isso, sabe? O pior de tudo isso, e o mais incrível de tudo isso, é que todo mundo sabe onde está o problema. Se você for fazer um mapeamento do Recife, da região metropolitana, o Recife, os bairros, você sabe onde está os problemas. Mas você sabe que o Cais de Santa Rita tem um problema, que o Marco Zero tem um problema em onde ele tem, o horário que ele tem. Existe estudo para isso. Nos arredores da própria prefeitura. Nos arredores. O problema das rodoviárias. Tudo isso, se tem estatística, se tem conhecimento para que se coloquem as viaturas. Mas você, eu não sei se você mora em Boa Viagem, não sei se você é da região. Eu moro na Torre, que também está com muito problema lá também. Quando você circula ali em Boa Viagem, eu sou do interior, e eu já fiz uma experiência de ficar lá em Boa Viagem, porque eu quero ver na prática como as coisas, sabe? E Boa Viagem, de cinco anos para cá, mudou muito. Então, aí você vê, você não vê uma viatura da Polícia Militar, e você não vê uma viatura da Guarda Municipal. É mais fácil você ver uma viatura da PM do que a da Guarda Municipal. É mais fácil. E aí você vê, a governadora Raquel Lira espera pelo prefeito, e o prefeito espera por Raquel Lira? Ora, onde é que a gente vai parar? Então, o que custaria ao prefeito colocar duas viaturas, pelo menos duas viaturas, indo e voltando, em Boa Viagem, indo e voltando? Na orla de Boa Viagem, a gente foi no começo do mês passado, a gente colocou aqui no ar uma denúncia de que uma mulher, que não era nem daqui de Pernambuco, ela quase foi estuprada mais sete e meia, oito da noite, uma hora de movimento, na orla de Boa Viagem. E demorou muito para que um policiamento chegasse ali. Se tivesse uma Guarda Municipal, por exemplo, ali no Parque de Dona Lindu, ou como você disse, Etevaldo, indo e voltando pela orla da Praia de Boa Viagem, que é o principal cartão postal daqui do Recife, talvez a gente não teria tido essa ocorrência, ou se, infelizmente, tivesse que acontecer, alguma providência já teria sido tomada. E o pior de tudo isso é que você não vê justamente o que você está falando, você não vê providência. A gente sabe que a questão do armamento, ela vai vir, uma hora ela vai ter que vir, prefeito. Agora, não se toma providência, porque tem viatura. Eu fui na CTTU, eu estive lá na CTTU em determinado horário e eu vi dezenas de viaturas paradas. Eu vi mais de 20, 30 motos, viaturas sem estarem sendo usadas naquele momento. Por que que essas viaturas não estão fazendo um trabalho de rondas noturnas? Isso traria uma tranquilidade tremenda. poderia-se fazer uma região, um polo, uma região de um projeto piloto, ali em Boa Viagem, fazer um projeto piloto. Vamos aqui, tolerância zero. Coloca viatura, coloca vídeo monitoramento. Isso não é custo para a prefeitura. A prefeitura já tem todo esse material. Tem material, tem condições de fazer um trabalho científico para mapear tudo, mas não faz. Então, não é só o armamento, não é só o armamento. Não se está tomando providência nenhuma. Não tem estratégia, não tem efetivo. A única preocupação é com o trânsito. E olhe lá, a única preocupação é colocar o pessoal no trânsito e ficar fazendo aquela fiscalização de trânsito, lei seca para lá e para cá e o resto. E muitas mudanças no trânsito, às vezes, atrapalha mais do que ajuda, porque a gente tem ruas muito estreitas, por sinal, né? E, Etevaldo, você falou em estratégia. João Campos disse, nessa entrevista, que vai armar a guarda municipal, de forma tardia, mas no segundo mandato. E para você armar a guarda municipal, você precisa ter um planejamento, e mais do que isso, você precisa ter um planejamento de, depois de armar a guarda municipal, que medidas, que traçados, que planos você vai ter que fazer com a guarda municipal armada, porque agora você tem a guarda como poder de polícia, efetivo e equipado, e quais são os principais pontos de segurança? Lógico, todo o Recife. Mas, começar por onde? E é preciso isso também, é preciso essa inteligência. Então, é necessário também ter mais gente para o efetivo da guarda municipal do Recife. Ou eu estou errado? Não, com certeza. Tem que fazer um investimento em efetivo 2 mil guardas municipais, mas boa parte desses guardas estão desviados para o trabalho do trânsito, estão dentro de prédios públicos, e aí fica um efetivo mais reduzido ainda. E é tão reduzido, que você não consegue ver. Você passa, você vai no centro, você vai na Boa Vista, você parece até que não existe guarda municipal em Recife, porque você não vê. Você vê o agente de trânsito, mas o guarda municipal você não vê. Onde é que você vê guarda municipal? Um dia desse eu passei no centro, vi uma guarita, passei lá, vi. Quando foi outro dia que passei, não vi. Então, gente, é horário aqui, eu fiquei até confuso. Onde é que está esse pessoal? Então, assim, é sim, é armar a guarda, aumentar o efetivo, tem que abrir um concurso público. Eu vi o Eduardo falando aqui na outra entrevista, o Eduardo falou que era preciso fazer um aumento, assim, um investimento alto, e eu concordo com ele. É o máximo número de pessoas para o trabalho da guarda municipal possível. Esse investimento tem que existir. Dinheiro para isso tem. Porque quando se quer fazer as coisas, outras coisas aí, aparece dinheiro que é tudo no lugar. Bilhão, bilhão. Então, por que não? E Recife tem um fluxo de pessoas da própria cidade e tem também os turistas. Então, tem as pessoas do interior. Então, a população do Recife, ela meio que é dobrada, né? Porque é a região metropolitana e tem as pessoas que circulam diariamente aqui. Praticamente é o dobro. E aí a guarda municipal tem que ter toda uma estrutura. É, infelizmente, é como eu disse, esses anos todos sem fazer nada. Porque o que foi feito de estratégia e providências, Alvaro? Não, você não vê. Você não vê uma estratégia, você não vê um planejamento. Você não vê um trabalho de rondas preventivas. Não tem arma, mas cadê o monitoramento? Cadê outras situações que poderiam ter sido realizadas ao longo desse tempo? Você não vê. É como se a coisa estivesse toda feita de forma armadura. Pega uma escala, tu vai para o prédio, tu vai para ali, tu vai para lá e nada é feito. Se você for em Poujuca, você vai ver. Tem toda uma organização. Eles já sabem onde está o problema, onde está o índice. Antes de acontecer, eles já sabem, porque a inteligência já está informando as equipes e eles têm integração com a polícia estadual. Então, tem que se tomar alguma providência. E outra, o prefeito fala em armar um ano que vem, mas o prefeito tem que fazer algo urgentemente. Essa guarda municipal tem que fazer algum trabalho, tem que ter um planejamento estratégico para a guarda municipal estar nas ruas, dentro das suas limitações, mas ela está nas ruas, é integrada com a polícia militar, porque é lei. Então, cidadão, é lei. O Sistema Único de Segurança Pública determina que os municípios devem trabalhar integrados com a polícia militar, com o Estado e vice-versa. Eles têm que trabalhar integrados, senão a segurança pública não funciona. E o Recife, por muitos anos, infringiu essa lei. Tudo bem que essa lei foi aprovada em 2014, um ano depois de Geraldo Júlio ter assumido a prefeitura. Mas, se um ano depois da guarda municipal do Recife ter sido desarmada, já em 10 anos não era para ter tido pelo menos uma discussão de será que a gente agora está infringindo a lei, correto? Correto, exatamente. Infelizmente, as pessoas que tomaram conta da segurança pública no Recife não tinham a devida competência, não tinham necessário conhecimento. Tem que ter uma visão ampla. O ex-secretário falava muito em prevenção social, compaz. Mas o compaz não resolve o problema de segurança pública. Compaz é um elemento viável e necessário, algo como um compaz. Porque a mão do Estado tem que estar presente. Se o Estado não está presente em uma determinada região, a criminalidade e a delinquência se ocupam. Então, o Estado tem que estar presente com um compaz, o Estado tem que estar presente com uma assistência social, o Estado tem que estar presente com a iluminação pública, com a devida atenção à sociedade. Isso, a gente não pode tirar desse contexto o policiamento efetivo. Então, todo esse período aí que a guarda municipal não foi armada, e a guarda municipal foi tratada com pessoas que não tinham a expertise necessária. Você não pode colocar um secretário de segurança, colocar uma pessoa para comandar um órgão de segurança pública que não tenha um conhecimento, que não tenha uma vivência, que não tenha um estudo na questão. porque você colocar a solução da segurança pública em uma prevenção social exclusivamente, isso é um prejuízo enorme para o Recifense. E você está vendo aí, você vê, antes você não via, você não sentia isso, você era meio que invisível. Hoje, a gente já naturalizou a violência, mas hoje você vê, você vê esse fantasma, é como se a Guararapes é um centro fantasma. Avenida Guararapes, só para deixar claro. Avenida Guararapes, você vê isso, é como se fosse um centro fantasma, é um local de terror. Você passar ali, parece mesmo um local de terror. Realmente, parece mesmo. E aproveitar, fazer um relato pessoal, eu tenho 24 anos e eu cresci vendo cada vez menos a Guarda Municipal nas ruas do Recife. Tanto no meu bairro, que é a Torre, quanto que no centro do Recife, quanto na Zona Sul, na Zona Norte, foi desaparecendo. E depois da pandemia, a Guarda Municipal só é vista em um canto ou outro, e como você mesmo falou, Etevaldo, em larga escala, só com agentes da CTTU. E quando eu fui pela primeira vez em Porto de Galinhas, que foi por sinal esse ano, eu passei meia hora em Porto de Galinhas, mas eu senti que, é conhecida por ter muito índice de criminalidade por lá, mas eu senti segurança ali em Porto de Galinhas. Por quê? Numa esquina tinha uma dupla de guardas municipais, ou da polícia. Na outra já tinha outra dupla. E na praia de Porto de Galinhas, onde tem uns resorts, uns restaurantes, tem umas três ou quatro duplas de policiais rodando aquela região. Então a gente sente um pouco de segurança. E quanto mais segurança, não é nada demais. Mas, assim, Etevaldo, essa promessa traz um pouco de esperança para a categoria de que algo melhor poderá ser feito para os guardas municipais e, consequentemente, para a sociedade do Recife? Eu tenho esperança. E só que, em decorrência de todo esse tempo, e em situação assim de ser um discurso não político, metade dos guardas não estão acreditando, na palavra do prefeito. Metade da categoria não acredita. Eu estou dizendo assim, porque alguns têm aquela sensação, vai dar certo, finalmente acordou, e já outros levam a coisa como uma ironia, porque não estão acreditando na fala do prefeito. Até pela época que foi prometido isso, né? Exato. Agora, né? Está sendo prometido agora. E ele fala em armar gradual, e ele fala em expandir. Ele ainda conclui dizendo, de acordo com o resultado, expandir ou não. No final, ele finaliza assim, expandir ou não. Só o prefeito. Como se estivesse em dúvida, né? Não tem como, prefeito. A partir do senhor, quando vai armar um grupamento da Guarda Municipal, é um caminho sem volta. Tem que armar todos. A lei está dizendo que é para armar, e uma hora ou outra o senhor vai armar. A gente está vendo as transformações na legislação, o judiciário está se manifestando, a associação já ingressou com a ação civil pública, mas cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Esse armamento vai vir. Se não vier com o senhor, o senhor vai perder um legado. O senhor vai perder o legado de ser o prefeito, que armou e estruturou a Guarda Municipal de Recife e vai perder a oportunidade de deixar um legado. O legado é de construir uma segurança pública no estado de Pernambuco. Por quê? A partir do momento que o município do Recife, a capital de Pernambuco, ela arma sua guarda e se torna uma hipojuca da segurança pública aqui no Recife, isso vai influenciar em todo o estado de Pernambuco. Vai ser uma grande repercussão positiva aqui no estado de Pernambuco, porque vai servir de parâmetro para outros lugares. E vai fechar uma corrente de segurança pública com a hipojuca, que está armada, com o Cabo, que está armada, com o Camaragico, que está se armando, com o Jaboatão, prefeito, arme sua guarda, o Jaboatão. Então, isso vai trazer uma influência extremamente positiva. E o senhor tem a oportunidade, prefeito João Campos, o senhor tem a oportunidade de deixar esse legado. O senhor é o prefeito mais jovem que esteve aqui em Recife. O senhor poderá ser... E um dos mais do Brasil. E um dos mais jovens do Brasil. E o senhor pode estar tendo a oportunidade de ser o primeiro prefeito a organizar a segurança pública do Recife, a estruturar a guarda municipal e trazer uma situação de segurança pública para o estado de Pernambuco, porque a capital influencia muito. E como é que a associação vai acompanhar essa promessa? Vamos dizer assim, João Campos é reeleito prefeito do Recife. A partir de 2025, a associação já começou a planejar alguma forma de acompanhar? Com certeza. Nós estamos fazendo um trabalho de conscientização e de mobilização permanente dos guardas municipais. Não só de Recife, mas de Pernambuco. Então, você que é guarda municipal, se una à sua entidade, seja a associação, sindicato, se una e dentro da nossa pauta de direitos e armamento, se una nessa pauta, porque nós vamos nos mobilizar para fazer movimentos de rua, para fazer todo o movimento possível, inclusive ainda esse ano, dependendo do transcurso das situações. e judicializar tudo aquilo que for necessário, denunciar tudo aquilo que for necessário. O guarda sofreu um problema por falta de armamento, vamos entrar e representar, buscar os responsáveis, seja o seu chefe, secretário, prefeito, ou o que for. Nós vamos ficar mobilizados. O cidadão que se sentir prejudicado porque foi assaltado, ou qualquer coisa do tipo, a associação está à disposição para recebê-lo e trabalhar na defesa dele, dos direitos dele, porque ele foi assaltado dentro de uma situação que era para o município estar ali dando aquela segurança. Então, a gente vai permanecer mobilizado. Vamos fazer nossas campanhas de movimento. Nós vamos continuar levando essa pauta para as rádios. Nós vamos continuar judicializando e fazendo tudo o que for necessário para que essa promessa, isso não fique só numa promessa. E que o prefeito, desde já, não se acomode e coloque a Secretaria de Segurança Pública para funcionar de verdade. Não é só para fazer escala, não. Nem é só para botar gente para trabalhar no trânsito, não. Para trabalhar e fazer uma estratégia eficiente para dar segurança pública à população recifrência. E, assim, eu estou pegando no pé das promessas, no pé da letra das promessas, e já a partir do ano que vem, porque esse ano, eles não serão, não vão ser impostados esse ano. Então, se João Campos disse que a partir do próximo mandato, se reeleito, vai armar a Guarda Municipal, então ele também está dizendo que esse ano ele não vai conseguir fazer mais nada pela categoria. Mas vocês também estão acompanhando outras promessas de outros pré-candidatos também que estão falando sobre essa questão da Guarda Municipal também? Olha, nós entramos com 30 ações aqui, 30, 30 ações aqui contra diversos municípios. Todos dentro de um... Falta de colete, outro é plano de cascaeira, outro é armamento, então nós estamos acompanhando toda essa situação de discursos, quem está com o interesse necessário de fazer o armamento da Guarda, que isso não fique só no discurso, mas a maioria se furta disso, a maioria sempre vem com aquela situação. Não, é a responsabilidade com a segurança pública do governo do Estado e que isso não é verdade. Você, cidadão, se o seu prefeito disser que a segurança pública é obrigação do governo do Estado, ele está mentindo, é um mentiroso, o prefeito que disser isso, porque a lei não está dizendo isso, a lei diz que a responsabilidade é dever de todos, União, Estado e municípios. O prefeito de São Lourenço disse isso no discurso recentemente, que a responsabilidade da segurança pública é com o governo. A população, às vezes, não sabe o seu direito. E aí o político vai lá e tira a sua responsabilidade. Mas ele tem responsabilidade. Todo o poder executivo tem responsabilidade com o cidadão em várias esferas. Não é somente com a segurança pública, mas é com saúde, educação, os pilares, bases de uma sociedade. Isso, com certeza. Bom, eu vou precisar agora chamar o resultado da enquete agora, porque a gente fez uma enquete sobre, na opinião dos nossos telespectadores, se João Campos era de direita ou de esquerda, porque João Campos, nessa entrevista do Portal UOL, disse que não era de esquerda nem de direita, não apoiava nem Bolsonaro nem Lula, só trabalhava em dedicação ao Recife. Nesse momento, eu estou com o resultado da enquete onde 61 pessoas votaram e dizem, e dizem os nossos telespectadores que 96% são, sim, João Campos é de esquerda, 3% de direita. E independente se é direita ou esquerda, Etevaldo, o importante é que a gente possa ter um gestor que trabalhe em prol da população, no caso da gente hoje, falando sobre esse tema, na segurança pública, não é isso? Exato, exato. Ele tem que trabalhar independente de ideologia, independente de partido, porque o partido do prefeito é a população, é o povo. Então, ele tem que fazer tudo o que for necessário para cumprir com a sua missão de gestor público. Ele fez uma promessa lá. Então, ele tem compromisso com a saúde, ele tem compromisso com a educação, e ele não pode deixar a segurança pública de lado. E não tem nenhuma desculpa, como eu já disse. Porque não se pode dizer que a lei não dá respaldo, a lei obriga, a lei está dizendo lá, a determinação, ah, não se pode dizer que não tem recurso. É mentira. O governo federal disponibilizou bilhão de reais para todos os municípios no Brasil e está lá. ainda muito dinheiro represado porque tem município que sequer fez o pedido, que sequer enviou um projeto. Não sei se Recife chegou a encaminhar algum projeto para obter algum recurso federal. Quero crer que não, que não me chegou nenhuma notícia, o que é um absurdo. Não chegou para a associação nada. Nenhuma notícia se o município de Recife fez o envio em algum encaminhamento de um projeto. E vocês até judicializaram esse caso pedindo explicações da prefeitura sobre o não armamento da guarda municipal esse ano, não é isso, Etevaldo? Sim. Que foi até o tema quando você veio aqui da última vez. Nós encaminhamos... E vocês tiveram alguma resposta? Não, infelizmente não. Nós encaminhamos um ofício para o prefeito pedindo explicações com todo argumento jurídico possíveis e não obtivemos nenhum tipo de resposta. Eu não quero que ele me dê resposta. O prefeito só não precisa me dar resposta, não. Dê resposta à população. Bote a guarda para trabalhar na rua. Tome as providências para agora. Se o senhor vai precisar de um tempo para armar a guarda municipal, eu até entendo. Mas, as providências já devem ser tomadas desde já. Até porque, Álvaro, para fazer o armamento institucional, ele já tem que começar agora a fazer um planejamento porque tem um projeto para elaborar para a Polícia Federal. tem toda uma cadeia de documentação, questão burocrática a se organizar para quando for no ano que vem as coisas já fiquem mais ágeis a se resolver. Porque, para não esperar, para depois, quando vai, depois, daqui a pouco passa mais dois, três anos e nada é feito. Tem que fazer agora, prefeito. E, digo mais, a Associação dos Guardas Municipais, prefeito, tem condições de lhe entregar todo o material necessário para o senhor e sua equipe armar a Guarda Municipal do Recife, toda a parte burocrática. Nós nos colocamos à disposição de forma voluntária, prefeito, de forma voluntária. Então, não vai ser por falta de equipe, não vai ser por falta de estudo que o senhor não vai conseguir armar sua Guarda Municipal. Isso não tem desculpa. Tem que começar desde já, começar o estudo desde já para que depois não venha a demorar. Nós também encaminhamos uma documentação para o procurador do município, que também não nos deu nenhuma resposta. Por que que o município investiu milhão, milhões de reais em vigilância armada terceirizada para a proteção de prédios públicos? Não faz nenhum sentido isso. como é que a prefeitura defende, defendeu até hoje, o não armamento da Guarda Municipal e contrata vigilância terceirizada para prédio público, onde foi um desperdício de dinheiro. Marginalizando o próprio poder de polícia, né? Isso, porque se você tem X milhões para investir em vigilância terceirizada, por que não fez esse investimento na Guarda Municipal? Por que não deu condições melhores de trabalho? Por que não melhorou o salário do guarda uma coisinha? Por que não melhorou o plano de casa e carreira do guarda municipal? E lembrando que a Constituição Federal, ela diz os municípios, no artigo 144, capítulo Segurança Pública, os municípios poderão criar suas guardas municipais para a proteção dos seus bens, serviços e instalações. O prefeito tem a opção de escolher. Se a partir do momento que o prefeito escolhe criar a Guarda Municipal, então ele que assuma o ônus dessa criação. Ele assuma o ônus, que a Constituição está dizendo, para proteção dos bens, serviços e instalações. Então, na nossa concepção, é competência exclusiva da Guarda Municipal. ressalvadas situações de emergência à proteção dos prédios públicos. Então, não faz nenhum sentido gastar milhões de reais com segurança privada. Eu vejo uma contradição. O Guarda Municipal está num prédio, ele é um servidor para a proteção segundo a Constituição. Ele está num prédio e ali naquele prédio tem um vigilante para proteger o guarda que é para proteger o prato de plano. Me diga mesmo se isso tem lógica. me diga mesmo. E o secretário falava que não tinha nada a ver com a outra. E tem muito. Quero saber o porquê desse gasto, o porquê desse investimento se existisse uma Guarda Municipal. Por que não investir em concurso público? Contratar mais 100 guardas, 200 guardas, 500 guardas? Por que não deu a gratificação aos guardas? Então, infelizmente, falta de inteligência, planejamento, estou dizendo isso dentro de uma palavra benevolente para nos dizer outras palavras diferentes. Entendi. Mas, só para a gente poder finalizar, Etevaldo, além de tudo que a gente já discutiu agora, nessa hora aqui do programa, você teria mais alguma coisa para poder incluir sobre a Guarda Municipal do Recife? Olha, eu acho que o programa foi muito importante. eu acho que o trabalho da Guarda Municipal do Recife, como eu disse, ela repercute para o Estado inteiro, porque a capital, a capital armando, a capital estruturando, isso gera uma repercussão para todo o Estado. E é por isso que eu estou fazendo um apelo para que o prefeito do Recife cumpra com o seu papel. Eu levo também essa palavra e aqui o que eu estou dizendo para o prefeito do Recife, eu também digo para o prefeito de Jaboatão, para o prefeito de São Lourenço da Mata. Prefeito, nós já ingressamos com a ação civil pública e vamos entrar com outra ação, viu, prefeito? Em breve. Tem denúncia, viu? Tem denúncia. Tem denúncia em breve. E eu vou divulgar em breve na imprensa São Lourenço não arma a sua guarda. O pessoal é colocado para trabalhar em rondas perigosíssimas, desarmados, sem arma não letal. Isso no caso da guarda de... São Lourenço da Mata. Jaboatão dos Guararapes. Recentemente houve uma questão ainda de um plano de carros e carreiras, desenvolveram um plano de carros e carreiras, mas não falam nem... Não falam nada sobre a questão de armamento. Eu não tenho conhecimento de nenhum planejamento para armar a guarda municipal do Jaboatão, que é a segunda guarda municipal em efetivo de Pernambuco. A primeira é Recife, a segunda é Ipojuca, Ipojuca e Jaboatão. Então Jaboatão... É entre uma das três. É. Jaboatão não pode deixar sua guarda desarmada de forma nenhuma. Álvaro, não tem como o guarda municipal proteger a população sem ter o armamento para se defender. Se tu for num sítio, tu vai ver um vigia com uma espingarda para proteger. O guarda municipal quando está com sua arma, ele não está com a arma para matar ninguém. Ele está com a arma para mostrar que o Estado ali está presente através da sua farda, o Estado está presente e a arma representa uma situação onde ele possa se defender primeiramente. Ele pode se defender e no momento que ele se defende de uma agressão injusta e covarde, ele tendo essa condição, ele pode atuar. Inclusive, o armamento não letal, o spray e a arma de fogo, essa tríade, ela protege a vida do cidadão, ela protege até a vida do bandido, porque evita, com arma de choque, pode evitar que uma pessoa venha agredir o guarda e o guarda tem que usar arma de fogo. Com o choque, ele pode imobilizar o camarada, uma pessoa. Então, assim, não tem como você fazer segurança pública sem uma guarda municipal estruturada. Tem nove mil guardas em Pernambuco e a grande maioria não está as prefeituras armando suas guardas. Então, nós vamos fazer um trabalho junto aos municípios, nas câmaras de vereadores, porque os vereadores têm grande responsabilidade para ver o que a gente pode fazer dentro da lei orgânica dos municípios em relação a essa situação. porque os prefeitos, muitos, colocam pessoas nas equipes para trabalhar, né, e eu quero até denunciar aqui. Não são todos, mas boa parte de militares que ocupam secretarias vivem fazendo besteira. É assédio. Eu recebo denúncia de assédio. A Guarda Municipal tem que ter um comandante, aí o secretário faz o papel do comandante, secretário, às vezes, é um sargento aposentado da Polícia Militar, aí vem, não nomeia, a prefeitura não nomeia o comandante da guarda e o secretário fica fazendo o papel do comandante. E é ilegal isso. A Secretaria de Segurança tem o seu papel e o comandante da guarda tem o seu papel operacional. não pode o secretário ficar fazendo usurpando a função do comandante. E a gente vai trabalhar com firmeza nisso, já trabalhamos em uma cidade ou duas cidades em relação a isso, inclusive os responsáveis foram afastados e vamos continuar trabalhando nisso. E eu vou, inclusive, na Corregedoria da Polícia Militar para saber como é que se dá essa regra do Policial Militar trabalhar nas secretarias porque quando a gente tiver alguma situação de denúncia a gente vai repassar para a Corregedoria da Polícia Militar. Enfim, é isso. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. E tenho certeza que a gente vai voltar a se encontrar e conversar mais vezes, pelo que você disse, ainda tem outras ações que a Associação vai fazer contra outras prefeituras que a gente vai continuar acompanhando também e vamos também atrás delas para saber do posicionamento e cobrar alguma resposta para a gente poder trazer aqui no nosso programa e principalmente sobre a Guarda Municipal do Recife se essa promessa vai ou não vai ser cumprida. E quero aproveitar também, antes que eu me esqueça, que dia 8 de agosto nós teremos o primeiro encontro estadual nas Patrulhas Maria da Penha. Então você está convidado, Eduardo está convidado, sua equipe está convidada, porque é um evento que nós estamos pretendendo congregar as experiências das patrulhas do combate de violência à mulher, contra a mulher e dentro de um encontro mostrando experiências com palestras e levando a Ipojuca, por exemplo, a Patrulha de Ipojuca e outras para que a gente possa construir ali um compromisso de melhoria dessas patrulhas Maria da Penha em todo o Estado e a implantação dessas patrulhas da mulher em todos os municípios de Pernambuco. Etevaldo Genuíno Ventura, presidente da Associação das Guardas Civis Municipais de Pernambuco, muito obrigado pelo convite de você estar mais uma vez aqui no Girão da Pauta. Eu que agradeço, meu amigo. Estamos juntos. E a você que acompanhou essa primeira semana junto comigo, eu só tenho muito a agradecer a você. Porque não está sendo uma semana simples, não está sendo uma semana fácil, é uma semana desafiadora e que, sem dúvida nenhuma, as próximas semanas serão nesta mesma pegada. Mas tenho certeza que com esta equipe aqui, com vocês também aí que acompanham o nosso programa, que sempre são a nossa fonte de motivação para estarmos aqui, tenha certeza que aqui o Girão da Pauta continuará sempre do mesmo jeito que foi. Um jornalismo sério, responsável, levando a informação do jeito que ela é e trazendo assuntos relevantes para a nossa sociedade, para a gente poder discutir e poder mostrar a realidade para vocês. Muito, muito, muito obrigado. Só posso dizer isso. Segunda-feira a gente está aqui de volta. Segunda-feira, por sinal, a gente vai falar sobre um ano da tragédia do Conjunto Beira-Mar, que medidas foram tomadas e expandir este assunto para outras questões habitacionais envolvendo prédios do tipo caixão. A gente aqui vai receber Cíntia Silva, secretária executiva de Defesa Civil da cidade de Paulista, para a gente poder trazer informações e esclarecimentos do que está sendo feito na cidade. Tenha certeza de uma coisa, Deus sabe o que faz em todo momento. Eu só posso dizer isso nesse momento e agradecer. Muito obrigado. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Excelente fim de semana e o Girão da Pauta volta às 11 da manhã de segunda. Uma ótima tarde e excelente fim de semana para você. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto